O Tiago Fragoso, relembrando o beijo dele com o Matheus Solano, na novela do Valsir Carrasco. E ele, porque era o Félix com o Cordeirinho, lembra dessa história? Foi um beijo icônico, foi o primeiro beijo gay pra valer, assumido pela Globo, na TV brasileira. E o que ele vem dizendo agora, o que ele revelou, o Tiago Fragoso, que não estava previsto esse beijo, não estava no script, que a coisa rolou, é alguma coisa que a gente nem podia imaginar. Porque mesmo quando está previsto, eles cortam, isso aconteceu no Pai da Fé, precisou cortar umas três vezes até eles deixarem ir pro ar. Imagina nessa época aqui, que tem uns 10 anos ou mais essa história, imagina assim. E foi de repente, e foi pro ar, e foi sucesso, o arraso que foi, e faz parte da história da telenovela brasileira. E foi pro ar, e foi pro ar, e foi pro ar, e foi pro ar. E foi pro ar, 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 e Obrigado.